Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Izia e Nildo Barroso Pessoal, eu estou chegando agora da casa da minha mãe, sabe? Eu não gosto muito de dirigir, acabei de chegar, estou sozinha aqui no carro, né? Como foi um passeio de sábado rapidinho, né? Não levei os meninos, já estou por aqui E a câmera estava aqui dentro do carro, né? Aproveitei aqui a câmera de dentro do carro e pensei Vamos fazer uma trollagem, né? Vamos tentar, né? Então, se vocês já acham que a minha trollagem de hoje vai dar certo Já deixei o like Eita, será que está alguém na sala? Quando eu saí da casa da minha mãe, eu olhei nas câmeras, né? Aí estava embaixo só o Iggy e o Gabriel, não sei se continua assim Porque eu tenho acesso às câmeras aqui de casa no meu celular, certo? Aí, a ideia da trollagem é só com o Nildo, certo? Eu vou falar para ele que eu fiquei trancada dentro do carro Vou precisar da ajuda dos meninos Tomara que eles ainda estejam aqui embaixo Opa, opa Aqui está o Igor Oi, Igor E aí, pessoal? Você está gravando, né? Cheguei na casa da Fomazé, já estou gravando Dá um oizinho para o pessoal Oi, pessoal Oizinho para o pessoal, Gabrielzinho Cadê o teu pai? Cadê o teu pai? Está lá em cima Como eu estou lá em cima Sabe, né? E quando eu venho com essa câmera, né? É porque eu estou tendo aquelas ideias brilhantes, né? Olha, eu vou dizer para ele Quer dizer, eu não Vocês vão dizer para ele Que eu cheguei da Fomazé E não estou descendo do carro Fico só buzinando Papai, eu não sei Porque a mãe está só buzinando, buzinando E não desce do carro Aí ele está só buzinando Aí vai lá Aí vai descobrir que eu estou Trancada dentro do carro Será que ele vai acreditar aí? Será que ele vai acreditar aí? É só você levar as trancadas Eu acho que ele vai Pronto, eu vou deixar a chave dentro do carro Sim, então Essa é a hora Tu vai lá, tá aí Que vai dizer Papai Eu acho que a mãe está trocadinha Ou não É, tu vai lá Luzi assim Papai, a mamãe está buzinando, buzinando E não desce Não sei o que está acontecendo Tá certo? A câmera Para, para Papai, eu vou estar gravando aqui Para o pessoal Papai Porque a mamãe está uma coisa bem estranha Mamãe está buzinando Fazendo trollagem Vai lá, vai lá Calma Calma Você não ouviu não, papai Eu não ouviu você não Não ouviu não Pessoal, eu estou assinando por mim, tá? Porque a última trollagem A última trollagem do New Dog Não conseguiu, mas hoje Eu vou conseguir Eu já deixo aí o bike Dá para me encorajar O pessoal O pessoal Vai lá, vai E é só tranca o carro Vou trancar o carro Vou tocar o agachado aqui Vou trancar as portas Vai, vai, vizinha Teve um susto Vizinha, mais Vem aqui, Gabriel Vem Papai Papai Vem cá, rápido A mamãe está lá no carro E ela está só buzinando Não sai do carro Não sei o que está acontecendo, não E eu vou até gravar aqui Porque tudo só sabe Que a gente resiste, né? E é sempre bom deixar registrado Essas coisas E ela já chegou? Já Mas só que ela não sai do carro Não sei o que aconteceu Olha, ó Está dentro do carro Não sai por nada Bora lá olhar Que pode ser Estranho, né? Eita Está ligando, ó Ela está ligando Se ela está aqui Não vai atender, não Alô Não precisa atender, não Oi Que história é essa? Que história é essa? Abre essa porta aí Eu não estou insultando nada Papai, papai Vamos usar a técnica Vamos ver se pode Abre ali Não está aberto Que história é? É essa ou não é essa? Aí Pera aí Pera aí Pera aí Calma Calma Ó Filma aqui Filma aqui Filma aqui Que susto Calma A garota Daí sai A chapa está no canto Tá Liga ela A chapa está nem pegando O carro não está pegando O carro Tenta ligar Liga o carro Liga o carro Sai de pé Sai de pé Calma Aí Ó Desligar do carro Sai do freio Só para ver se o movimento no carro O carro sai da banho Meu Deus do céu A gente desligou sozinho Quer sair não Liga o carro de novo Liga o carro de novo É suave Olha aí gente Aqui no céu Está muito quente Pessoal Olha aqui O meu estado aqui Liga o carro Já está chorando Papai Minha filha Liga o carro Liga o carro Só ligar o carro mãe Liga o carro Ela não está entendendo não Mas ela já tentou ligar o carro Liga o carro Sai daí Sai daí Sai daí Vai da frente Então a gente sabe dirigir direito não Liga o carro É por isso Gente isso aí é culpa dela Porque ela mexe tudo Não cai tudo O carro vai o carro Traga as coisas Liga o carro Parou Estou suave Destravou Ai destravou Como? Porque é uma trollagem Eu estava com calor Já lá Não está no marcado Ah não é em frente Não é em frente Não é em frente Eu estava com calor Gente do céu Consegui A sua última tomada Foi péssima Você estava suadinha Estava mais suada do que eu Que eu estava vendo o carro Sabia e não sabia Eu fiquei sabendo agora Claro né Tudo gostou? O carro deu pano É sério O carro deu pano Não Mas deixa eu explicar É sério gente Espera aí Um amigo meu Travou o carro Com a chave dentro Mesma situação O que aconteceu com ela Aí O que está acontecendo? Ele está desfacando Ah sim Estou atacando o dedo assim Aí O que aconteceu Ele ligou o carro E deu empurradorzinha Tipo para destravar alguma coisa Aí deu certo Contra lá que é a bicha Também saiu Eu acho que ele não cair Não cair Não cair De jeito nenhum Estava muito nervoso Não cair de jeito nenhum Viu? Ele estava nervoso Já estava bem agitado Está certo E caiu a trollagem assim E se vocês gostaram Dessa trollagem Achou que ele caiu Já deixa o like Se inscreve no canal E deixa lá ideias No Instagram Tá? E de Barroso Oficial E de Barroso Oficial Tudo junto Tá bom pessoal? E até o próximo vídeo Gente Tchau pessoal Mais uma semana Mó paia Foi paia Cai assim Cai assim Cai nada Cai assim Cai nada